Óbidos lançou uma campanha promocional com o objetivo de reativar a atividade turística através da oferta de um voucher no valor de 15 euros, dirigida a quem queira visitar o Conselho de Óbidos e usufruir da oferta turística. Serão oferecidos numa primeira fase mil vouchers, válidos até 15 de julho. Os cartões têm uma validade relativamente curta, já que a Câmara Municipal entende que é neste momento que o reforço é necessário. Os visitantes que pretendem receber um voucher deverão inscrever-se na plataforma criada para o efeito no website www.obidos.pt, aceder ao botão central, eu vou a Óbidos, e preencher um formulário. O voucher será enviado pelo correio. A autarquia refere que esta é uma medida de estímulo económico que visa aumentar a curto prazo os níveis de faturação das empresas turísticas locais. E para sabermos um pouco mais sobre esta campanha promocional, junta-se agora a nós através de vídeos, chamada Humberto Marques, Presidente da Câmara Municipal de Óbidos. Muito obrigada por estar aqui connosco. Podemos dizer que se trata de uma verdadeira terapia de choque para rapidamente atrair gente às ruas e estabelecimentos de Óbidos? Em primeiro lugar, compramentá-la e compramentar todos os telespectadores. Eu diria que não é uma medida de choque, ela é mais uma medida de reativação, digamos, do setor turístico em Óbidos. Como sabemos, era um setor, ou é um setor com um peso significativo na nossa economia local. Esta é mais uma medida entre muitas outras medidas, mas que todas não serão suficientes para fazer face às quebras que vivemos no nosso território e, em particular, no país, de quebras que vão na ordem dos 70% a 100% de forma direta no setor turismo, do setor turismo, seja da hotelaria, restauração ou bens e serviços conexos a este setor de atividade, e que é preciso, obviamente, dar uma resposta. Mas, mais do que isso, é uma mensagem também para os portugueses. A vida continua e nós vamos ter que conviver com esta realidade. E, portanto, atento a esta circunstância, esta é uma oportunidade para ir a Óbidos, mas, mais do que para ir a Óbidos, para ficar em Óbidos. Porque, a par desta possibilidade do voucher de 15 euros, as pessoas têm a possibilidade de ficar em Óbidos. De ficar em Óbidos três noites e pagar duas, de ficar em Óbidos cinco noites e pagar quatro. E, portanto, eu diria que esta é uma campanha de oferta para uma nova realidade, pelo menos circunstancial, face à pandemia que temos. Mas, seguramente, que por uma outra grande razão. E a outra grande razão tem a ver com a segurança do destino. Nós, quando estamos a convidar os portugueses a vir a Óbidos, estamos a convidar a vir a Óbidos e a ficar em Óbidos em circunstâncias muito rigorosas do ponto de vista da cadeia de transmissão. Portanto, nós estamos... Marcos, deixe-me-lhe perguntar. Qualquer pessoa pode pedir este voucher? Até aos mil vouchers, qualquer pessoa pode pedir, nomeadamente as pessoas do Conselho? Qualquer pessoa pode pedir. Naturalmente que o grande objetivo não é necessariamente às pessoas do Conselho, porque para essas temos medidas de forma mais particular, de apoio a essas pessoas, o grande interesse é falarmos, digamos, e convidarmos as pessoas que precisam de tirar férias, que estão hoje em dúvida para onde é que vão passar férias, que querem ir passear, querem viver um bocadinho de desconfinamento, mas com segurança. E Óbidos é esse destino. É um destino que, fundamentalmente, a pessoa entra e sente essa segurança. De resto, dizer-vos que, e aos telespectadores, que nós só vamos aceitar cerca de 817 pessoas no centro histórico ao mesmo tempo. Para isso, vamos contar com um conjunto de tecnologia, desde contador de pessoas que sabemos ao minuto quantas pessoas estão, que está ligado à Guarda Nacional Republicana. Portanto, a medição de temperatura de forma autónoma. As pessoas não vão ver se estão com temperatura ou passar por uma, digamos, por uma outra pessoa a medir a temperatura. Vão ter circuitos que procuram fazer com que as pessoas não se cruzem umas pelas outras, portanto, por aglomerados. Os próprios estabelecimentos de ensino estão, neste momento, em grande maioria, os estabelecimentos comerciais, peço desculpa, estão, neste momento, em certificação e outros já certificados, do ponto de vista do selo de garantia do turismo em Portugal, com todas as medidas. E, portanto, serão acompanhados. E este processo é um processo monitorizado por um grupo de trabalho que temos, onde temos a Delegada de Saúde Pública, a Proteção Civil, a Guarda Nacional Republicana. E, portanto, têm esta possibilidade de viver num ambiente de menor densidade urbana, com espaços verdes, com a possibilidade de fazerem passeios à volta da lagoa, com a possibilidade de fazerem desportos náuticos, de fazerem praia, de fazerem, digamos, um turismo de experiência, de conhecerem o outro lado de óbitos, que até hoje, porventura, não era possível. Os portugueses são, Humberto Marques, os portugueses são também aí, e terá que ser, sobretudo este verão, o segredo ou a chave da retoma, também para o Conselho. Já se notou muito movimento este fim de semana? Já se nota um crescente, e, portanto, quer este último fim de semana, quer no decorrer desta semana. E, portanto, isto mostra duas coisas, que os portugueses estão a confiar e estão, de facto, a cumprir com este desconfinamento, com regras, obviamente, e, por outro lado, que estão a escolher sítios de baixa densidade e que não querem, de facto, grandes aglomerações de pessoas. Tem a noção dos prejuízos económicos destes meses da pandemia que sofreu o Conselho? São muitos milhões de euros de prejuízo. Basta olharmos para os 25 milhões de euros que tínhamos do ano passado e, portanto, andaremos na ordem dos 3, 4 milhões de euros de faturação. O vosso Conselho foi pioneiro nas feiras medievais, no Festival do Escolato. Quando é que pensam retomar este tipo de eventos? Nós vamos retomar logo que tenhamos condições para isso. E as condições são, naturalmente, de saúde. Por nós, nós retomaríamos já os eventos. Mas não queremos desligar a economia da saúde. Logo que tenhamos uma vacina, a medicação, que seja possível, nós vamos retomar. Porque nós já percebemos também uma coisa e, para quem tinha dúvidas, nós já percebemos há muito tempo, mas os eventos são fundamentais para a dinamização económica das regiões, de facto. Muito obrigada, muito obrigada, Alberto. Neste em particular. Eu é que agradeço e desejo a todos muita saúde com o cumprimento de todas as regras da Direção-Geral de Saúde. E sucesso para a vossa iniciativa. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigada a todos.